Você já ouviu falar em osteopatia? A técnica que busca reequilibrar a biomecânica corporal foi criada no século XIX nos Estados Unidos, chegou ao Brasil apenas em 1989 e a cada dia vem ganhando cada vez mais adeptos no país. No programa Com a Palavra Saúde desta semana, vamos conversar com o fisioterapeuta Emanuel Eliezer Pinheiro Jr. e saber um pouco mais sobre essa prática de saúde, seus resultados e contraindicações. E eu espero você!